Os soldados americanos são os que mais aparecem na mídia, nos documentários e no cinema e hoje você vai ser capacitado a identificar todos eles pela patente Fica comigo aqui até o final, mas se você for novo, já clica nesse botão aqui e se inscreve na Sala de Guerra Também dá um joinha pra gente e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos pra todo mundo ficar feliz Mais uma vez a Sala de Guerra vai atender o seu pedido e dessa vez você vai aprender a estrutura e como identificar um militar do US Army, o Exército dos Estados Unidos A origem do Exército dos Estados Unidos remonta ao Exército Continental uma força conjunta das 13 colônias criada em 14 de junho de 1775 para dar combate aos ingleses e assegurar a independência dos Estados Unidos Com a vitória final sobre o inimigo em 1783, o Exército pôde começar a se organizar apropriadamente e durante os mais de dois séculos seguintes, evoluiu para se tornar a maior força de combate do mundo A história do US Army é muitíssimo rica e recheada de detalhes, sendo impossível de ser contada num único vídeo Então neste aqui, vamos nos concentrar no atual sistema de patentes utilizado por lá Então eu vou começar dizendo que você vai ver muitas dessas patentes sendo referenciadas por códigos que juntam uma letra com um número Mas não se desespera, é fácil de entender, hein? Eu prometo Esse código se chama USDOD Pay Grade, ou Graduação de Pagamento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos Esse sistema foi criado para uniformizar o pagamento para as patentes entre todas as forças Exército, Marinha, Aeronáutica, Fuzileiros e Guarda Costeira e possui basicamente três categorias E, W e O E vem de Enlisted, ou seja, Alistado, termo que eles usam para praça E essa categoria tem nove níveis E1 ao E3 são os Privates, ou Soldados De E4 a E9, eles passam a se chamar Non-Commissioned Officers, ou Oficiais Não-Comissionados o equivalente dos Sargentos no Brasil Aí temos a categoria W, com cinco níveis Estes são os Warrant Officers, literalmente Oficiais por Mandato ou o equivalente aos Suboficiais no Brasil Calma que daqui a pouco eu te explico quem são esses caras Por fim, temos a categoria O, dos Officers, ou Oficiais, que tem dez níveis Do O1 ao O3, eles são conhecidos como Company Grade Officers, literalmente Oficiais de Companhia são aqueles que trabalham em nível tático diretamente na linha de frente até o nível de companhia Do O4 ao O6, estão os Field Grade Officers, ou Oficiais de Campo que trabalham num nível operacional com influência indireta sobre o campo de batalha E por fim, do O7 ao O10, estão os Flag Officers, ou General Officers os famosos Oficiais Generais, que são os Planejadores Estratégicos e Altos Comandantes da Força O Exército dos Estados Unidos identifica as patentes dos seus militares através do uso de insígnias que são exibidas em seus uniformes e eles estabelecem dois tipos mais conhecidos e corriqueiros de uniforme o ACU e o ASU ACU é o Army Combat Uniform, ou Uniforme de Combate do Exército É o padrão camuflado usado por tropas em trabalho diário de campo ou em situações de combate e este modelo entrou em vigor em junho de 2004 Identificar a patente no ACU é bem simples, porque o sistema é o mesmo para as três classes E, W e O Repare bem aqui no meio do peito e você vai encontrar a insígnia da patente em um bordado preto A insígnia também pode ser encontrada na parte da frente do boné, conhecido por eles como Patrol Cap O segundo tipo de uniforme é o ASU, ou Army Service Uniform, ou Uniforme de Serviço do Exército Usado por tropas em ocasiões formais e trabalho de escritório No ASU, as patentes da categoria E têm sua insígnia costurada nas laterais das mangas da jaqueta E para as categorias W e O, a insígnia vem representada dentro de barretas azuis com contorno dourado, presas aos ombros da jaqueta Boinas também podem ser usadas com o ACU ou ASU E os militares da categoria W e O exibem a insígnia de sua patente nela Já os militares da categoria E exibem o brasão de sua unidade no mesmo lugar No começo de 2020, o US Army está também lentamente reintroduzindo em serviço seu uniforme clássico da Segunda Guerra, popularmente conhecido como Pinks and Greens E é claro que esses uniformes têm muitas outras características e insígnias que serão analisadas a fundo num vídeo só para isso Então antes de conhecer patente por patente, vale uma última dica Se você quiser entender o significado dessas palavras e como se organizam os agrupamentos de tropa assiste ao meu vídeo das patentes do Exército Brasileiro, onde eu explico tudo isso aí tintim por tintim Sendo assim, vamos começar a categoria E, a dos praças O primeiro nível é o do Private, soldado que não carrega uma insígnia própria Como o US Army é inteiramente profissional, ele não possui recrutas de efetivo temporário como no Exército Brasileiro O Private já é um militar permanente Após seis meses de treinamento, o soldado está apto a ser promovido para o nível E2 também conhecido como Private Só que agora ele carrega uma insígnia para distinguir o daqueles soldados que ainda estão passando pelo treinamento básico A insígnia do Private no nível E2 é um chevron simples apontado para cima Após 12 meses de serviço e um mínimo de quatro meses como o E2, o Private está apto a ser promovido a Private First Class ou soldado de primeira classe, um soldado já extremamente adestrado na arte do combate A insígnia do Private First Class é um chevron simples com uma curva na parte de baixo Agora a primeira particularidade da cadeia de patentes norte-americana O nível E4 se divide em dois O Specialist, que é o último nível de soldado e o Corporal, que é o primeiro nível de oficial não comissionado Vamos começar pelo Specialist Como o próprio nome diz, Specialist é um soldado especialista, podendo ser promovido após dois anos de serviço e que já detém um conhecimento amplo especializado Quem possui um diploma universitário pode se alistar já recebendo a patente de Specialist Repare que a insígnia do Specialist é um contorno invertido da insígnia do Private First Class apontando para baixo, sobreposta da águia que é o selo dos Estados Unidos Já o Corporal, ou Cabo, é um soldado promovido por suas qualidades de liderança e age como o líder de uma esquadra, que é o menor agrupamento de tropa O curioso é que no US Army nem todo soldado é promovido a Cabo, podendo ser diretamente promovido a Sargento após quatro anos de serviço A insígnia do Corporal é um chevron duplo para cima E falando em Sargento, vamos para o Sergeant, que tipicamente é o comandante de um grupo de esquadras Eles são os líderes que diretamente afetam o trabalho dos soldados e supervisionam suas tarefas diárias A insígnia do Sergeant é um chevron triplo A patente seguinte é a do Staff Sergeant, literalmente Sargento de Estado Maior ou o equivalente a um segundo sargento aqui no Brasil Ele comanda um grupo de combate e é o responsável por estabelecer padrões de treinamento para os soldados sob seu comando É o responsável por manter a capacidade combativa dos seus homens A insígnia do Staff Sergeant é um conjunto de três chevrons com uma curva na parte de baixo Em seguida temos o Sergeant First Class, ou Sargento de Primeira Classe É um militar muito experiente, com 10 ou 15 anos de serviço e atua como conselheiro do comandante do pelotão A insígnia do Sergeant First Class é um conjunto de três chevrons com duas curvas na parte de baixo O nível E8 também tem uma particularidade porque ele também é dividido em dois O Master Sergeant e o First Sergeant Presta atenção com cuidado para entender essa O Master Sergeant, ou Sargento Mestre, é o principal sargento de um batalhão ou uma unidade maior E sua insígnia é o conjunto de três chevrons com três curvas na parte de baixo Já o First Sergeant, ou Primeiro Sargento, tem a prerrogativa de superioridade sobre o Master Sergeant Mas atua em unidades do tamanho de companhias menores que os batalhões E são os principais provedores e disciplinadores dessas companhias A insígnia do First Sergeant é também um conjunto triplo de chevrons com três curvas abaixo Mas dessa vez com um losango na parte de dentro Até agora nós analisamos níveis peculiares que se dividem em dois Mas espera só para ver o E9, que se divide em três Sem desespero, vamos entender A primeira patente E9 é o Sergeant Major, ou Sargento Maior Que é um tremendo especialista em seu campo de atuação Servindo como analista e auxiliar do Estado Maior de um batalhão ou unidades maiores A insígnia de Sergeant Major é um conjunto de três chevrons com três curvas abaixo Com uma estrela de cinco pontas na parte de dentro Aí vem o Command Sergeant Major, ou Sargento Maior de Comando Que tem as mesmas qualificações do Sergeant Major, mas atua diretamente no aconselhamento do comandante do batalhão Ou no estado maior de uma brigada, divisão ou corpo de exército A insígnia do Command Sergeant Major é um conjunto triplo de chevrons com três curvas abaixo Com uma estrela laureada na parte de dentro Por fim, existe a patente de Sergeant Major of the Army, ou Maior Sargento do Exército Esta patente só pode ser concedida a um militar da ativa a cada vez E representa a epítome do que é ser um sargento Ele serve de consultor e auxiliar do chefe de Estado Maior do Exército A insígnia do Sergeant Major of the Army é também um conjunto triplo de chevrons com três curvas abaixo Mas desta vez com uma águia acompanhada de duas estrelas na parte de dentro Finalmente concluímos os sargentos e vamos passar agora para a categoria W, a dos Warrant Officers Essa categoria pode confundir muita gente porque ela não existe no Exército Brasileiro Eu vou te explicar Os americanos enxergaram que sargentos são profissionais técnicos na arte da guerra E os oficiais são os profissionais acadêmicos da arte da guerra Mas no começo do século XX foi percebido que as inovações tecnológicas faziam parte cada vez maior da arte da guerra E não havia uma categoria de militar especialista em tecnologia, que pudesse ser a referência e também um mentor Foi assim que nasceu o Oficial por Mandato, ou Warrant Officer Esses oficiais não são formalmente comissionados, sendo feitos oficiais por um mandato da Secretaria do Exército Daí o nome A carreira de Warrant Officer tem cinco níveis, visto que são oficiais consultores, não pensados para comandar grandes unidades Eles são superiores a todos os soldados e sargentos, mas subordinados a todos os oficiais comissionados A primeira patente é justamente o Warrant Officer 1, ou Suboficial 1, que é um militar ingressante altamente técnico e tático Realizando funções de operador, consultor, mentor e gestor de tarefas técnicas A insígnia do Warrant Officer 1 é um barrete prateado com um quadrado preto no centro Em seguida vem o Chief Warrant Officer 2, ou Suboficial Chefe 2, que já possui uma experiência intermediária em assuntos técnicos e assessora destacamentos até o nível de batalhão A insígnia do Chief Warrant Officer 2 é um barrete prateado com dois quadrados pretos no centro Aí vem o Chief Warrant Officer 3, ou Suboficial Chefe 3, que é considerado avançado em seus conhecimentos técnicos, com responsabilidades de liderança Sua responsabilidade consultiva vai até o nível de brigada A insígnia do Chief Warrant Officer 3 é um barrete prateado com três quadrados pretos no centro Depois disso temos o Chief Warrant Officer 4, ou Suboficial Chefe 4, que é um especialista senior em seu campo de conhecimento técnico sendo mentor de um grande número de militares Geralmente atua como consultor de divisões e corpos de exército A insígnia do Chief Warrant Officer 4 é um barrete prateado com quatro quadrados pretos no centro Por fim, existe o Chief Warrant Officer 5, ou Suboficial Chefe 5, o topo da carreira, que é o mais destacado mestre em sua área técnica atuando sempre na assessoria do comando mais alto A insígnia do Chief Warrant Officer 5 é um barrete prateado com uma única linha preta vertical no centro Agora sim vamos para a terceira e última categoria, a categoria O, que engloba os Commissioned Officers, ou oficiais comissionados A primeira patente de oficial é o Second Lieutenant, ou Segundo Tenente, que é o egresso das escolas militares e comanda um pelotão com dois ou mais grupos de combate A insígnia do Second Lieutenant é um barrete dourado liso Em seguida vem o First Lieutenant, ou Primeiro Tenente um tenente experiente com 18 a 24 meses de serviço e que recebe comandos de pelotões especializados, podendo atuar também como subcomandante de uma companhia A insígnia do First Lieutenant é um barrete prateado liso O último dos Company Officers é o Captain, ou Capitão que comanda uma companhia e atua como um instrutor nas academias militares podendo também trabalhar no estado maior dos batalhões A insígnia do Captain são dois barretes prateados presos em conjunto Agora no nível mais júnior dos Field Officers existe o Major, ou Major que serve como chefe de estado maior de uma brigada sendo responsável pela organização das operações, pessoal e logística A insígnia do Major é um conjunto de folhas de carvalho douradas Em seguida temos o Lieutenant Colonel, ou Tenente Coronel que basicamente atua como comandante de batalhões sendo também selecionado para atuar como subcomandante de brigadas e forças-tarefa A insígnia do Lieutenant Colonel é um conjunto de folhas de carvalho prateadas A seguir vem o Colonel, ou Coronel, patente popularmente conhecida como Bird Colonel devido à ave que a representa Tipicamente é o comandante de uma brigada, mas também atua como chefe de estado maior de divisões A insígnia do Colonel é uma águia do selo dos Estados Unidos Vamos começar agora os níveis dos General Officers, ou oficiais generais Lembrando que ao contrário do Brasil, que possui três generais, lá eles possuem quatro O primeiro é o Brigadier General, ou Brigadeiro General que atua como subcomandante de uma divisão do exército supervisionando o trabalho do estado maior da unidade A insígnia do Brigadier General é uma única estrela prateada de cinco pontas Aí vem o Major General, ou Major General que tipicamente é o oficial comandante das divisões do exército norte-americano A insígnia do Major General são duas estrelas prateadas de cinco pontas Acima deste, existe o Lieutenant General, ou Tenente-General que normalmente comanda corpos de exército que podem chegar a 40 mil militares A insígnia do Lieutenant General são três estrelas prateadas de cinco pontas Por fim, o topo da carreira é o Oficial O-10, ou General, literalmente General Esse oficial já tem mais de três décadas de serviço e atua na chefia de estado maior da força ou em alguns outros importantes comandos militares americanos ao redor do mundo A insígnia do General são quatro estrelas prateadas de cinco pontas Mas calma aí que ainda não terminou Conquanto os Estados Unidos não possuam a patente de Marechal eles possuem duas patentes especiais que equivalem ao Marechal A primeira é o General of the Army, ou General do Exército que pode ser entendido como General de Cinco Estrelas e só pode ser conferida em tempo de guerra O último oficial a receber essa patente foi o General Omar Bradley, em 1950 A insígnia de General of the Army são cinco estrelas prateadas arranjadas em forma de pentágono E por último, existe ainda uma última patente suprema O General of the Armies, ou General dos Exércitos O que equivale a um general de seis estrelas Essa patente é tão exclusiva que somente foi entregue duas vezes em toda a história Postumamente para George Washington E em 1919, para o General John Pershing, comandante da Força Expedicionária Americana na Primeira Guerra Mundial A insígnia proposta para o General of the Armies são cinco estrelas prateadas arranjadas em forma de pentágono com uma sexta estrela no centro E aí, gostou desse vídeo? Então colabora com a gente lá no Apoia-se e ajude a manter a sala de guerra A sua contribuição é muito importante para o canal Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando, em especial a esses camaradas aqui, que são de primeira E se você quiser comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, vou deixar o link deles bem aqui embaixo Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você Se inscreve no canal e badala o sininho Para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência E aquele abraço... Da sala de guerra E depois, tchau E depois da sala de guerra E depois? E eu vou gostar de chegar até lá